Música Assista agora em sintonia com a fé Oferecimento ultrafarma.com.br Cada dia um dia, cada sorriso um sorriso Cada pessoa um mundo, cada sonho um degrau Cada passo um risco, cada erro uma oportunidade de aprender Viver é sempre demais, é sempre vantagem É sempre seguir forte, é sorrir por teimosia Ou não disfarçar a alegria É ter certeza de que vale a pena, vale a pena viver Tote Bom dia, que bom, estamos juntos em sintonia com a fé E aqui nós continuamos a nossa marcha pela vitória Convido você para firmar o pé, para marchar comigo E acreditar em Deus, vamos juntos Bom dia Tudo o que quiser você vai conseguir E quando você quer, ninguém vai impedir Um sonho é bom, e aquele ideal de todo irmão Vamos juntos seguir E pra aquele irmão que nunca acreditou Vamos dar as mãos, pois Jesus falou Não basta um sonho, tem que acreditar Você e eu mais uma vez aqui Feito crianças na vida sorrir Agradecendo sem nada pedir Dando glória a Deus e a vida seguir Então vem Então vem, irmão Que a hora chegou Cantei com todo louvor Ao nosso Deus de amor Então vem, então vem, irmão Que a hora chegou Cantei com todo louvor Ao nosso Deus de amor Ao nosso Deus de amor Então vem, vem, vem Então vem, vem, vem Vem ficar em sintonia com a fé Vem confiar em Deus Vem viver com esperança Com alegria Com amor Vem sorrir pra vida Vem, vem, vem Vem escalar a montanha Vem subir cada degrau Vem aprender Vem aproveitar as oportunidades Vem seguir com a gente Forte Com teimosia Com a ousadia Vem, vamos juntos Porque vale a pena Então vem, irmão Que a hora chegou Cantei com todo louvor Ao nosso Deus Ao nosso Deus de amor Então vem Então vem Então vem, irmão Que a hora chegou Cantei com todo louvor Ao nosso Deus de amor Ao nosso Deus de amor Ao nosso Deus de amor Esse é o querido filho Bom dia, Padre Abelio Bom dia Sua bênção Deus abençoe Obrigado, Padre Bom dia, meu querido amigo Minha querida amiga aí de casa Uma grande terça-feira começando Apenas começando Olha que vitória esse novo dia chegando Padre Abelio, novo dia É um refresco Olha que delícia Amanhã vai ser tudo novo Tudo novo Opa E tem recado aqui Tem recado aí, Padre Vamos ver Tem sim Padre Abelio Eu peço Coração por mim Deus abençoe Porque eu sinto muita falta da minha mãe Que faleceu Há um ano e meio No dia 7 de agosto De 2013 Também sinto da minha Ela era Assídua Ouvinte do seu programa de rádio E eu ouço o seu programa Em sintonia com a fé Sempre que posso Obrigado, minha irmã Por favor, ore por mim Padre Abelio Amém Sua bênção Deus abençoe Meu nome é Solange Eu falo de São Paulo Solange Ela só não falou o nome da mãe É, não falou Mas, Padre Abelio Quanta tristeza No dia das mães agora O dia das mães está chegando E é uma data assim Que a gente fica Eu tenho a minha mãezinha ainda viva Graças a Deus Mas quem perdeu A mãe sabe Quanto é difícil Quanto é triste Deus console Amém Oi, Padre Abelio Eu sou Vera Lúcia Silveira De Pirituba Estou pedindo orações Para toda a minha família Deus abençoe Estou meio depressiva Estou querendo orações Muito obrigada Assisto o senhor Todas as madrugadas Obrigado Então vamos pedir Deus abençoe muito Amém Que Deus cure a depressão Não é, querida? Deus afaste a depressão Coloque alegria no coração Coloque fé nesse coração Fé até A pessoa acredita bastante Mas que Deus tire Essa tristeza Que fica lá dentro Amém? Oramos aqui no programa Quirino Quer dar um recado? Tem recadinhos aqui Vou dar dois recados Aqui de Osasco Estou em sintonia com a fé Estou muito feliz Pois não sabia Que o programa Estava passando Acho que ela assiste Na Parabólica Pede oração Pela saúde De João Pedro e José Deus abençoe todos vocês A Edna de Osasco E também lá de Cacoal Em Rondônia A Maria Ela está aqui assistindo O programa E sempre pede oração Para o irmão dela O Tadeu Pois ele perdeu uma vista Com catarata Ela é catequista E ama a sua pregação Deus abençoe Deus ilumine Amém? Vamos meditar a palavra de Deus Hoje em Deuteronômio Capítulo 10 Versículos de 10 a 13 Como da primeira vez Fiquei sobre o monte Quarenta dias e quarenta noites E ainda dessa vez O Senhor ouviu-me E renunciou a destruir-te Mas disse-me Vai e marcha à frente do povo Para que entre e possua A terra que jurei a seus pais Dar-lhe E agora Ó Israel O que pede a tis O Senhor Teu Deus Senão que o temas Andando nos seus caminhos Amando E servindo De todo o teu coração E de toda a tua alma Observando os mandamentos Do Senhor E suas leis Que hoje te prescrevo Para que sejas Feliz Esta é a palavra de Deus E aliás é uma pergunta Eu até esqueci de fazer A inflexão da pergunta aqui Mas é assim É a pergunta E agora O que que pede a Deus Ele não pede nada difícil Ele pede coisa fácil O que que Deus pede Ele já fez tanto por você Ele já fez tanto por nós E o que que Deus nos pede Nos pede que andemos em seus caminhos O que que Ele nos pede Nos pede simplesmente Que nós nos sirvamos De todo o coração Com toda a alma E que nós observemos Os seus mandamentos E E Jesus Ele Simplificou para a gente Né? Qual é? Como respeitar os mandamentos De Deus? Vivendo o amor Amando Amando a Deus Sobre todas as coisas Amando ao próximo Amando a si mesmo Aí você vai estar Fazendo a vontade de Deus Cumprindo os mandamentos Do Senhor O que que Deus quer de nós? Que sejamos felizes Deus não quer a nossa tristeza Deus não conduz O povo no deserto Para que seja infeliz Para que seja feliz Para que Siga, né? Com amor Com força Com coragem E entre na terra prometida E possa viver feliz Para sempre Deus quer a felicidade Da gente E acreditar nisso Deus quer a nossa felicidade Muita gente fica procurando A felicidade Procurando Aqui Procurando ali E se esquece Que a felicidade É Deus quem dá Não é isso, querido? Isso aí É que nem um pai E uma mãe Dando conselho Para um filho, né? Geralmente aquele filho Mais novinho Assim, adolescente Ele não consegue enxergar O amor que está Implícito Naquele conselho Naquela Olha, não faz isso Não vai por aí Eu estou querendo A tua felicidade Eu estou querendo A tua E assim, mas Deus é perfeito Às vezes pai, mãe Às vezes limita Ou está passível de erro, né? Mas Deus não erra Deus, ele quer a felicidade E o conselho é É simples Mas a gente tem que Insistir todo dia Amar a Deus Sobre todas as coisas E ao próximo Como a si mesmo Amém Amém O que eu posso fazer hoje? Qual o gesto de amor? A gente às vezes pensa Amar como uma coisa Muito difícil Muito grande Muito impossível, né? Aqueles amores de romance Aquelas coisas doidas Mas o que eu posso hoje Fazer para demonstrar O meu amor? Talvez uma coisa tão pequena Talvez uma coisa tão simples Um sorriso Um sorriso Ajudar alguém Uma gentileza Um pedido de perdão Um perdão Pois é Uma ligação Faz tempo que você não liga pela pessoa Está magoada Fica aquela conversa atravessada Liga para ela A gente podia conversar Eu não queria deixar aquilo daquele jeito Resolver uma situação O mal entendido Dizem que são os maus entendidos Que separam as pessoas E eu acredito nisso Porque ninguém quer se desentender Todo mundo quer ser feliz Verdade E às vezes também assim Você cortar uma fofoca Alguém veio falar umas bobagens Para por ali mesmo Chega Corta aquilo ali Não vai espalhar aquilo ali É um gesto de amor também Para com o outro, né, querido? Vou fazer uma piadinha Sabe o que eu estou fazendo, padre? Quando a pessoa vem fazer uma fofoca? Hum! Você viu meu Palmeiras Grande do Corinthians? Aí corta o azul Se o cara for corintiano Corta a fofoca na hora Meu Deus do céu Gente amada Gente querida Vai preparando esse seu copo com água A seguir tem a benção da água Aqui no programa Antes, antes Vamos prestar atenção nesse recado Porque, olha Está na hora da gente cuidar melhor da saúde Com a linha Sidney Oliveira Nosso corpo é uma verdadeira máquina E o combustível são os nutrientes Por isso é tão importante alimentar-se bem Mas como nem sempre isso é possível Eu apresento a linha de vitaminas e minerais Sidney Oliveira São mais de 100 produtos Que ajudam a suprir a falta de nutrientes Fortalecendo a saúde E melhorando a imunidade E todos com preço único Porque nossa saúde é única Vale a pena conhecer a linha Sidney Oliveira O combustível diário De que nosso corpo precisa Linha Sidney Oliveira Faz bem para a sua saúde Faz bem para o seu bolso Aliás, é muito importante Você cuidar da sua saúde Fazer a suplementação Faltam os nutrientes No seu dia a dia Com a linha Sidney Oliveira Você pode Porque você vai pagar Apenas R$ 9,99 Cada O senhor sabe onde eu vou amanhã, Padre Velho? Aonde? Na Ultrafarma É pertinho, né? Então eu vou lá comprar Acabou meu ômega 3 Que eu tenho um serrote lá em casa De vez em quando Vai meu cunhado lá Vai ter que tomar certo Aí eu preciso comprar Porque tem um sócio lá Tem um vitamina É a fala O pessoal fala Não, R$ 9,99 É, mas eu tenho que pagar Eu vou comprar Amanhã eu estou indo lá na Ultrafarma Aí está nós Cunhado é bravo Beleza, mas olha que maravilha Essa linha Sidney Oliveira Realmente é fantástica Que todo mundo agora cuidando da saúde Todo mundo querendo Eu quero comprar Eu quero ver Eu vou lá Eu vou ligar Pode ligar É acessar o site Pedir Receber em casa Comodidade R$ 9,99 Preços congelados Preços congelados São produtos com matéria Prima importada E com o dólar alto O Sidney Oliveira Ele manteve o preço Ele quer deixar Acessível para todo mundo Que quer se cuidar E aliás Compromisso social Todo mundo tem que se cuidar Para ter mais saúde E qualidade de vida Linha Sidney Oliveira Conheça Acesse Ultrafarma.com.br Ou ligue DDD 115591 1466 Amém Amém Olha só Eu quero lembrar você Que sábado que vem Tem o Cerco de Jericó Na paróquia São João Batista do Braz São sete sábados Sete sábados Então nós teremos O próximo encontro Sábado que vem Para derrubar Todas as muralhas Para que a gente possa Também alcançar A terra prometida Tomar posse da vitória Tá certo? Vamos juntos Quebrar as muralhas do mal Quebrar aquilo que nos impede De sermos felizes Deus é maravilhoso E todo poderoso E quero abençoar Esta água Fonte de vida E princípio de purificação Ó Deus de bondade Deus de amor Através desta água Lava, cura Afasta todo o mal Do coração Da mente Do corpo E do espírito Ó Deus de bondade Escuta a prece Desse teu filho Que clama pelo teu nome Que pede saúde Paz e alegria Senhor Deus de bondade Vem curar Vem restaurar Vem transformar A vida dos teus filhos Através desta água Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Chegamos ao final De mais um programa Em sintonia com a fé Só quero lembrar você Que o livro Aprendendo a Voar Com o prefácio Do Sidney Oliveira Está aí nas boas livrarias Adquira o seu livro Do Padre Abel Aprendendo a Voar Nos ajude a continuar Evangelizando Adquirindo o livro Dando de presente Está certo?